Chagas, três adolescentes aqui de Sorriso que estavam desaparecidos desde o último dia 8 foram encontrados no município de Sinop na tarde de ontem, na tarde de terça-feira. A Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso, que estava à procura desses menores, recebeu a informação de que eles procuraram a Polícia Civil de Sinop para dizer que eram de sorriso após terem visto a preocupação, terem percebido a preocupação dos seus parentes através da imprensa. No último dia 8, 8 de dezembro, nós recebemos a informação aqui através do registro de ocorrência que duas crianças, duas meninas de 12 anos e um adolescente de 16 anos estavam desaparecidos. Entramos em contato com investigadores daquela cidade para iniciarem diligências no intuito de localizarem. Se tiver uma das meninas, teve um problema com a família e eles três em conjunto decidiram sair de casa. O que acontece agora, doutor? Essas crianças voltam para casa, o caso dessa menina, ela será encaminhada para a família? Dia 14, eles foram encontrados e foram encaminhados aqui para a Polícia Civil de Sorriso. A gente realiza a baixa no banco de dados e o Conselho Tutelar vai realizar o acompanhamento psicossocial das crianças. As famílias serão acompanhadas. Aqui em Sorriso, a responsável pela essa menor é a tia. Então ela continuará com a guarda, com o acompanhamento tanto da Polícia Civil como principalmente do Conselho Tutelar. Não, eles ficaram numa residência. A gente não obteve informação exatamente de que lugar que eles estavam, mas eles ficaram numa residência de um amigo deles lá em Sinop. Apesar de os adolescentes terem sido encontrados e terem que retornar para a casa dos seus pais, a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, bem como o Conselho Tutelar, farão acompanhamento desses adolescentes para entender o que teria levado os três a fugirem de casa. Eu volto com você aí no estúdio Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.